Cara, deixa eu te falar, tô com saudade de você O que será que tá faltando pra gente agitar o nosso TBT? Faz um revés no Detona, bota senta pra ele de novo Senta gostoso, sou safadona, só não se apaixona que é perigoso Faz um revés no Detona, bota senta pra ele de novo Senta gostoso, sou safadona, só não se apaixona que é perigoso Faz um revés no Detona, bota senta pra ele de novo Senta gostoso, sou safadona, só não se apaixona que é perigoso Tô com saudade de você, tô com saudade de você O que será que tá faltando pra gente agitar o nosso TBT? Tô com saudade de você, tô com saudade de você O que será que tá faltando pra gente agitar o nosso TBT? Faz um revés no Detona, bota senta pra ele de novo Senta gostoso, sou safadona, só não se apaixona que é perigoso Faz um revés no Detona, bota senta pra ele de novo Senta gostoso, sou safadona, só não se apaixona que é carigoso Me perguntaram, Cuiabá quem é que manda? Quem? DJ Detona, o brabo Cara, deixa eu te falar, tô com saudade de você O que será que tá faltando pra gente agitar o nosso TBT? Faz um revés no Detona, bota senta pra ele de novo Senta gostoso, sou safadona, só não se apaixona que é perigoso Faz um revés no Detona, bota senta pra ele de novo Senta gostoso, sou safadona, só não se apaixona que é perigoso Faz um revés no Detona, bota senta pra ele de novo Senta gostoso, sou safadona, só não se apaixona que é perigoso Tô com saudade de você, tô com saudade, tô com saudade de você O que será que tá faltando pra gente agitar o nosso TBT? Tô com saudade de você, tô com saudade, tô com saudade de você O que será que tá faltando pra gente irritar o nosso TBT? Faz o revés no Detona, bota senta pra ele de novo Senta gostoso, só safadona, só não se apaixona que é perigoso Faz o revés no Detona, bota senta pra ele de novo Senta gostoso, só safadona, só não se apaixona que é perigoso Me perguntaram, Cuiabá quem é que manda? Quem? DJ Detona, o brabo